Olá, meu nome é Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema do vídeo de hoje é I Lascô. Você deve ter ficado curioso ou curiosa para saber por que esse vídeo tem esse nome. Na verdade, algumas vezes nos sítios arqueológicos, as peças não são encontradas inteiras, elas são encontradas em parte, elas são parte de um processo. Como nós, arqueólogos e arqueólogas, descobrimos que aquela peça estava no meio de um processo? Bom, eu não vou adiantar porque senão eu vou quebrar a surpresa do vídeo. Assiste aí o arqueólogo João Carlos Moreno fazendo uma ação de arqueologia experimental e que nós descobrimos sobre as pedras que, surpresinha, você vai descobrir. A minha ideia é fazer uma ponta de lança com esse material de sílix. O trabalho já está começado, você vê que era uma lasca, já foram retiradas várias outras lasquinhas, foi dando a forma dela. E para continuar o trabalho nela, eu vou usar esse pequeno seixo, é uma pedrinha de rio, só que ela é bem arenosa, o que me ajuda a dar uma abrasada nos gumes que eu vou usar para lascar. Onde eu vou golpear ou onde eu vou pressionar para retirar uma lasca. E para lascar, eu vou utilizar esse percutor feito de chifre de alce. Aqui eu preparei um lugar onde eu quero bater, fiz um ângulo bacana, então agora eu quero tentar golpear aqui com o chifre do alce para tentar retirar uma lasca que venha pelo menos até a metade da peça. Isso não era bem o que eu queria, porque ela saiu muito espessa e ela refletiu. O refletido que a gente chama é quando ela fica com esse degrau. Ela pode ser um problema, se você quiser tentar tirar uma outra lasca que seja mais longa do que isso, porque senão ela vai parar aqui. Mas eu posso usar a estratégia de vir pelo outro lado e tirar uma lasca que chegue até aqui que vai reduzir muito mais a espessura. A lasca se quebrou toda aqui agora, mas fez exatamente o que eu tinha falado. Ela veio até aquele pedaço que estava aqui, cortou refletido, foi até lá. Você pode ver aqui, tem várias ondas, como se fossem ondas de água, só que congeladas na pedra. essas ondas são criadas cada vez que eu golpeio a peça. E aqui a gente pode ver qual o problema do porquê que aconteceu que aconteceu essa quebra. Era onde tinha o degrau. Ou seja, se ela quebrou aqui, quer dizer que a lasca que saiu daqui e tirou aquela espessura, geralmente a lasca, quando ela sai, a onda de energia, ela vem, passa e ela termina indo para cima. Nesse caso, ela fez uma curva para baixo. e quando ela fez a sua curva para baixo, você consegue até ver a onda se curvando para baixo aqui. Você consegue ver a onda aqui. O que quer dizer que, na verdade, ela já estava trincada. Ela só terminou de expandir agora que eu golpeei naquele lugar. Entendeu agora o que acontece? Às vezes, uma peça estava sendo feita e lá no meio do processo ela se lascou. Não é culpa do arqueólogo, não é culpa de quem estava fazendo no passado, mas isso também traz uma informação importante sobre essas peças que são encontradas pela metade ou quebradas nos sítios arqueológicos. Aliás, isso é uma informação muito importante, porque as pessoas, quando vão nos museus, veem as peças inteiras e têm a ideia de que a maior parte do que se encontra no sítio arqueológico é a peça inteira e muitas vezes não é uma peça que deu errado ou muitas lascas de um lugar onde foi produzida uma peça que foi carregada para outro lugar. Você encontra a lasca e não a peça naquele sítio, o que a gente chama de sítio ou oficina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá seu like, compartilha, curte a página no Facebook Arqueologia Alternativa, curte também a página do Arqueologia em Ação, se inscreve lá no canal Arqueologia em Ação e até a próxima!